olá pessoal tudo certo então hoje a dica vai ser sobre o linkedin linkedin.com você preenche todas as suas informações com o seu conhecimento com as suas aspirações para um novo emprego se você tem um emprego você quer fazer freelancer então eu quero fazer freelancer então o que eu achei legal que quando você entra aqui no seu perfil você consegue editar clica aqui na canetinha lapisinha você consegue colocar uma imagem se você consegue aqui eu coloquei o menu do controle animal conhece as minhas animações coloque seu negócio animal na internet criamos hospedamos sites da sua empresa aqui o logotipo o e-mail e o telefone então para vocês querem fazer uma divulgação orgânica que tem todos os as outras informações salvar então quem está o seu perfil no linkedin vai saber eu faço freelance de atendimento veterinário em casa eu faço o bordado eu conserto bicicleta aí eu dou aula de origami eu limpo a piscina eu faço o arranjo de flores para festas você coloca aqui o que você faz então a forma de você fazer marketing orgânico no seu serviço ainda mais uma rede social entre que as pessoas estão procurando emprego ou serviços é uma coisa muito interessante o que eu queria mostrar também aqui para você escrever a sua experiência não deixar aqui a empresa que você trabalhou ou o menor que você puder por que eu estou dizendo isso porque é uma coisa muito chata que acontece aqui que as pessoas ficam aniversário olha parabéns mandou uma mensagem para todas as empresas que eu é só feliz aniversário feliz aniversário então colocava todos os as empresas em que eu prestava serviço de hospedagem de sites e as pessoas só falam feliz aniversário nunca vi uma ferramenta tão ruim é pior que o messenger do facebook fica a dica parabéns aniversário aniversário de empresa aniversário de empresa aniversário de empresa o que é bom fazer aniversário de empresa as empresas que continuam sendo meus clientes mas eu resolvi retirar aqui por que ficavam milhares de mensagens tem até pouco então essas são as duas dicas do LinkedIn de hoje se tem outras dicas deixa aqui em baixo aqui a direita vou ter dois vídeos um que o youtube acha que vocês vão gostar e o ultimo vídeo que eu postei no canal na esquerda vai ter um link para se inscrever no canal e visitar nosso portal sobre animais de estimação é isso e até o próximo vídeo novas dicas vamos ver se o LinkedIn entra na nossa gama de playlists fui e e a a a a a